Nós aqui vamos convidar a passear a palavra com o ordenador dos grandes grupos aéreo Nós o Carlos nos falou, vamos falar com o Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Essa é a ideia por aqui Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Vamos pra lá, bora Cacia Nóis, porque é uma palavra vindo a você Echa hoja E aí 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 Se me leste, eu pegoi em peguei aqui E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar o peguei aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espera elas passarem E aí Alex E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.